Ai! Ai! Muita coisa, qualquer coisa Solta o som! Solta o som, Marcelo! Oi! Todo mundo com a mão pra cima vibrando aí! Feliz Natal e uma mensagem Todo mundo tem o direito de tá triste Todo mundo tem o direito de estar feliz Mas nunca tem o direito de tirar a felicidade do próximo Essa é a mensagem do fantasmão Se um beco escuro, fumaça, bagulho Becoz e biela já na favela, a mais de mil Se um beco escuro, fumaça, bagulho Achou que viu, yeah! Becoz e biela já na favela, a mais de mil Se você mandou de pedir a felicidade de viver Se me mandou de pedir a felicidade do mundo Se um beco escuro, fumaça, bagulho Becoz e biela já na favela, a mais de mil Se um beco escuro, fumaça, bagulho Sai do chão, fumaça, bagulho Sai do chão, fumaça, bagulho Se um beco escuro, fumaça, bagulho E aí, bacio Bacio, fumaça, bagulho Vai, caba, 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 caba E aí, bacia, caba, caba E aí, bacia, caba O calabado das bombas ao ar e boca do rio Vai, bacia, caba Vai, bacia, caba Sai do chão, sai! Vai, bacia, caba Joga baixinho, joga baixinho Todo mundo, joga a mãozinha pra cima Joga, joga, joga Menino ao ar Bate na palma da mão Palma da mão Alô, Marcelão Todo mundo, todo mundo Joga pra lá Pra cá, pra lá Pra cá, joga pra lá Vai, isso aí Joga pra lá, pra cá Sai do chão Ou tirar de uma miséria Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Desculpa, meu Deus, meu filho O meu Deus e o seu carinho Bate na palma da mão Bate na palma da mão Seque sus e camisinha Sobre que é bonitinho Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Derruba, derruba Oh, troca tiro Com a mulher Briga de tanta coetadinha Bate na palma da mão Bate na palma da mão É assim, a música nova da gente Não vá que abarril Fantasmão, negão Se um beco escuro Fumaça, bagulho Acho que vinho Percos e biela Já na babela Amas de mil já viu Se um beco escuro Achou que vinho É o meu prefeito Amas de mil Filhos da vontade Que cheiram de rir Se liga na ideia, meu brother Marcos Lobo Vou tirar aqui Sai, sai Não vá que abarril Não vá que abarril Soitinho Sofre, sofre, sofre Se não me enganar Fá, cabra Você que chute em comida Eu sou de medo E eu Fá, cabra Não vá que abarril Não vá que abarril Não vá que abarril Não vá que abarril O trocadinho com a mão dente Tchau, tchau Grita que fã das mãos e o amor é da paz Dá um gritão aí, bate palma Grita aí, grita aí Grita que fã das mãos e o amor é da paz Grita que fã das mãos e o amor é da paz Grita que fã das mãos e o amor é da paz Todo mundo cola Todo mundo cola Todo mundo cola Todo mundo cola Se não tá comendo, melhor cair fora Vou tá com a cara, parece um prato E é assustador Se não tá aguentando, melhor cair fora Vou tá com a cara, tô de viola Todo mundo cola Se não tá com a cara, parece um prato Se não tá com a cara, parece um prato E é assustador E é assustador Marcos Lobo E é assustador Machuca a cama E é assustador E é assustador Entrou na sua mente Fez sua cabeça Sou fantasão Nunca se esqueça Entrou na sua mente Fez sua cabeça Sou fantasão Nunca se esqueça Entrou na sua mente Fez sua cabeça Sou fantasão Nunca se esqueça Entrou na sua mente Fez sua cabeça E os fantasmas invadiram a cidade Os fantasmas invadiram a cidade E os fantasmas invadiram a cidade Os fantasmas invadiram a cidade Se não tá aguentando, melhor que a história Fantagão bacana, bota o inimigo Todo mundo fora Todo mundo fora Todo mundo fora Todo mundo fora E é assustador Matos novos E é assustador Que é machucador Que é machucador Pras drogas fique de coça Fique de coça Pra vida fique de frente Pras drogas fique de coça Pra vida fique de frente Pras drogas fique de frente Se não tá aguentando, melhor que a história Quando eu toco, levantou de viola Todo mundo fora E é assustador Se não tá aguentando, melhor que a história Quando eu toco, levantou de viola Todo mundo fora Todo mundo fora Que é machucador Que é assustador Que é assustador Quer cola comigo, comigo não cola pra cola comigo Tem que ser Viola tem que ser Viola tem que ser Viola tem que ser Solta Viola tem que ser 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 Viana XXV, Viana XXV, Viana XXV, Viana XXV, Viana XXV, Viana XXV Viana XXV, Viana XXV, Viana XXV Olha o pinote, olha o pinote, vamos pinotar, todo mundo, vamos pinotar, meu povo Banal Fagodão Relíquia Sai do chão, vamos pinotar, galera Vai, quer colar comigo? Contigo não cola pra colar comigo Tem que ser Viola tem que ser Viola assim do chão Vai, tem que ser Tem que ser viola 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 tem que ser Gasta o meu se engano Começa a gritar Fazendo a galera quebrar Tem que ser Viola tem que ser Viola tem que ser Viola tem que ser Viola tem que ser Mas não vamos ter Mas não vamos ter Vamos! Vamos! Joga a mão! Todo mundo! Vamos! Jorge Lemos Gabriel, Gabriel, Gabriel pensador Só quem sabe vai cantar aí! Acende Brinde O índio que é cachimbo O índio que é fazer fumar Acende Brinde Sai! Sai! Canal Pagotão Relíquia Vamos! Bora! E! Maria! Se levar você não pode se perder Gajariô, índio quer cachaça Gajariô, índio quer fazer fumaça Gajariô, índio quer cachaça Gajariô, índio quer fazer Tá louco, rapaz? Você 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 tá louco, rapaz? Quebre, 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 moria, quebre, vá Quebre, quebre Isso, balanço, balanço, balanço Gajariô, índio quer cachaça Gajariô, índio quer sensação Só que não você é Gajariô, índio quer cachaça Você tá louco, rapaz 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 Eu vou passar Você tá louco, rapaz Eu vou passar Você tá louco, rapaz Você tá louco, rapaz Você tá louco, rapaz Isso tá louco, rapaz Eu vou passar 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 Cultura Cultura, cultura, cultura Eu vou passar Quem é Vai cair, vai cair, vai cair Eu vou passar Vai cair, vai cair, vai cair Eu vou passar Eu vou passar Eu vou passar Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair, vai cair Minutes, vai cair Vai cair, vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair, vai cair Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair E vai cair na gaiola Vai cair na gaiola Se o mago é tato vai aguentar Vai cair na gaiola Tudo que você vai me der Vai cair na gaiola E a voz da roca Vai cair na gaiola O meu parceiro pode me entregar Vai cair na gaiola Se o mago é tato vai aguentar Vai cair na gaiola Vai cair na gaiola Não vai me arrepender Segura, segura, vai Sim, sim Joga bom assim Todo mundo Olha o hip hop Olha o rap É nóis, corinth Parte dela, não Não chora, não Não morra De novo, de novo A galera no movimento do rap aqui Do hip hop A mão assim Solta aí Fabinho Solta aí Todo mundo Só o seu critério Mas eu não curto os bandos Que pintam o cabelo de amarelo Que vai na TV chorando Dizendo que foi na favela É aí que vocês se enganam Eles nunca fizeram parte dela Não Ladrão, ladrão Não chora Calma Vai Té da som Vamos nessa Lopo mal Lopo mal Presta atenção A gente fez uma versão aqui Nossa Solta o som Solta o som Vai Té da som Olha assim Olha o swing Olha o swing Vai, vai, vai Bastinho, bastinho Responde, responde Chapeza pra onde você vai played Menina que eu vou dar Police Você vai Disse aí Menina que eu vou dar Chapeza pra onde você vai Disse aí Menina que eu vou dar E się Escape Que eu sou um fantazão Legal Que eu sou um fantazão Legal Que eu sou um fantazão Legal Que eu sou um fantazão Parqueza a mão tão grande Vou te pegar Vou te pegar Vou te pegar, 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 eu te pego, eu te puxo, não te não, vai É isso, não é isso Será que é essa porta tão grande? Vou te comer, 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 vou te comer Se te dança o pau de você vai, sai menina que eu vou atrás Vou te cray, não sei você vai, sai Pues vou atrás Eu sou um fantasma, negão, negão Que eu sou um fantasma Pra que essa mão tão grande Meio? Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar, vou te levar Vou te colar, vou te pegar Entraqueça a boda do anjo Vou te comer Vou te comer Olha o break, olha o break, sim Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar Eu te pego, eu te pego, eu te pego Eu te pego, eu te pego, eu te pego Olha o break, olha o break, olha o break, sim Percussão Que isso é isso aí, joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Calma aí Meu querido, meu querido champa Só lembrar que toda a galera da produção É Tony, Botiga Meus parceiros Márcio, Marcelo, meu pai Meu parceiro aqui Bob Meu querido Bob Mocinho Meu querido Cê é foda, pô E aí champa, já foi, já foi? É dação Baixinho, 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 baixinho Baixinho, baixinho, baixinho As meninas, as meninas, respondem Vá, as solteiras, só as solteiras, tá bom? Só as solteiras, as casadas, fica quieta Fica quieta, não quero problema não Vá, assim ó Pra que essa mão tão grande, meu amor? Fala assim Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar Fala, fala Vá, grita Vá, grita, grita Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar Vou te pegar, sai disso Vou te comer Vou te comer Vou te comer Fala do theorem Sim, o vacilão Querem engraçar A onda dos manos Eu vou te falar Um ouvinte vazia, se achando tão Então não vai ligar os dentes, sabe que não é quebra no pão? Então se a gente se quiser quebra no pão Ei, quebra no pão, sai do chão Ei, quebra no pão Ei, quebra no pão Ei, quebra no pão Abençoa Abençoa a bênção, anime e conclusão Se ficar nessa viagem, vai tomar no parcelão Preciso a bênção, anime e conclusão Se ficar nessa viagem, bota a mão Firmão, bagotão, remédio Bota a mão, bota a mão Isso aí parceiro Bota a mão, bota a mão Pulo nele, bota a mão Pulo nele, bota a mão Ai, quebra no pão Ei, quebra no pão Sai, quebra no pão Ei, quebra no pão Pulo nele, bota a mão Ei, quebra no pão Ei, quebra no pão Ei, quebra no pão Quebra no pão Terra tremer, terra tremer, que a madeira vai descer Pode pular, pode pular, pode pular, pode pular, pode pular, que a madeira vai descer Terra tremer, terra tremer, terra tremer, terra tremer, swing, swing Você desce, você sobe, você quebra, enlouquece, enlouquece Não fica para não qualquer dia, que magia na avenida Vou demais, vou demais, vou atrás do piscínico do povo Pode pular, pode pular, pode pular, pode pular, pode pular Que a madeira vai levar Terra TV, Terra TV, Terra TV, Terra TV Que a madeira pula, 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 pula Que a madeira vai levar Terra TV, Terra TV, Terra TV, Terra TV, Terra TV Apenas uma mensagem, que minta um confusão Se ficar nessa viagem, bota um passo ou vacilo, bota a mão Pega o som, pega o som Jogo swing Um, dois, três, seis Vou passando a multidão Eu disse, eu vou passando a multidão Aqui ó, cadê as meninas? Tá falando porque, criticando porque Se falava o medo Tá falando porque, criticando porque Se falava o medo Tá falando porque, criticando porque BEMENINA! Se falava o medo Tá falando porque Se vaiем grube! F作腕 grube! Da lataria! Tome grube! Que mais? A espada é o Henrique A lataria, a lataria, a lataria Sai do chão, a lataria A lataria, a lataria Casa é a menina, a lataria Pequíssima Gente, essa é fresca, essa é fresquíssima Ali as duas meninas tão vindo ali As meninas ali Alô pequena Alô pequena Alô pequena Coisa boa, mulher bonita Alô loirinha Adoro Calma Alô calma Alô grandona Alô francesa Italiana Mas quem comanda É a baiana É a baiana Alô francesa Italiana Mas quem comanda É a baiana Mas quem comanda Mais alto Mas quem comanda Sai de baixo, vai Quebra igual negona Quebra igual negona Sai Quebra igual negona Quebra negona Quebra igual 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 negona E ela tem um jeito banhoso Faz o homem virar Um olha malicioso Ninguém ia te aguentar E ela tem um jeito banhoso Faz o homem virar Um olha malicioso Sai Quebra igual negona 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 Quebra negona Quebra negona Alô, francesa, italiana, mas quem comanda? Mas quem comanda? Alô, francês, italiano, mas quem comanda? Mas quem comanda? Sai, vai! Quebre igual Negona, quebre igual Negona, quebre é quebre, quebre, quebre! Quebre igual Negona, quebre igual Negona, quebre igual Negona, quebre igual Negona Swing, 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 swing! Fim, 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 fim! Ô, meu irmão do céu, vira a missa! Segura, 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 segura! Segura, segura! E aí, meu querido? Ai, começa o nome, começa o nome, começa o nome! Luana Vanessa! Luana Vanessa! Assim, ó, todo mundo assim, ó! Todo mundo assim, baixinho, baixinho! Baixinho, baixinho, baixinho! Vamos nas mãos de mim! Gente, gente, bora brincar aqui, vamos brincar, vamos nessa! Sim! Vai, Vanessinha! Vai, Vanessinha! Todo mundo! Vai, vai, Vanessinha! Vai, Vanessinha! Fabinho! George, quebre! Quebre, quebre! Quebre, quebre! 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 Quebre, Vanessa! Quebra! Vai! Vai! Vai, 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 vai Que é perigone, que é perigone, que é perigone Que é perigoneza, que é perigoneza Pedida para Oi, vamos perguntar o nome das meninas também Daqui a pouco a menina fica com ciúme Swing, swing, bem baixinho, bem baixinho, swing Seu nome Tchac, 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 tchac Fale seu nome, criador Jéssica Jéssica Vai, Jéssiquinha Vai, baixinho, baixinho, baixinho Vai, Jéssiquinha Canta, vai, Jéssiquinha Todo mundo Vai, Jéssiquinha Vai, Ludmila Todo mundo Vai, Ludmila Isso, vai, Ludmila E a outra, a outra, não é o nome? Camila Camila Vai, Camilinha Rapaz, eu não tô ouvindo a voz dos homens Cadê os homens, meu Deus do céu? Vai, Camilinha Vai, vai, Camilinha Vai, Camilinha Vai, Camilinha Vai, Camilinha Vai, Camilinha Vai, Camilinha Quebra e Negona Quebra igual Negona Quebra e Negona Quebra e Negona Quebra e Negona Vou cantar, vou cantar pra ela E ela tem um jeito banhoso Mas o homem virou O homem é malicioso Ninguém olha a pena Tem um jeito banhoso O homem é malicioso Que briga a decora Vem, vem E a minha pipoca o camarote Do meu bloco é massa Massa, massa Essa galera é massa Massa, massa Essa galera é massa Massa, massa Vem, vem E o vendedor de cerveja Joga pra cima Essa galera toda é massa Gente, segura isso por aí Segura isso por aí Swing, swing A galera aí Quero ver quem tem coragem Eu sei que tá de noite Mas tá calor Todo mundo tira a camisa aí Quem tiver coragem, tira a camisa Quem tiver coragem Quem tiver malhadinho Baixinho, baixinho, baixinho Por favor Tira a camisa Tira a camisa É baixinho Não é pra parar não Por favor Tira a camisa 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 Isso aí Tira Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Querido ao ar Um, dois, um, dois, três E ali a pipoca o camarote Roda, roda, vai Passa, passa Filma aí, budista Filma, budista Filma, budista Passa, passa Roda, roda, roda Passa, passa É passa Passa, passa E o fendedor de cerveja Passa, passa Filma aí, que é massa Passa, passa Brincadeira, brincadeira, brincadeira Um, dois, três, assim Três Olha o helicóptero Helicóptero, helicóptero Helicóptero, helicóptero Helicóptero, helicóptero Sai, sai Helicóptero, helicóptero Que lindo ao ar Helicóptero, helicóptero Um, dois, três e Assim Olha o helicóptero Todo mundo Todo mundo Helicóptero, helicóptero Helicóptero, helicóptero Helicóptero, helicóptero Segura, segura Por favor Vamos participar Já que tá todo mundo na euforia Todo mundo vem pro lado de cá Quem tiver do lado de cá Vem empurrando a galera Vem empurrando pra estipular Vem empurrando Empurra aqui Todo mundo vem pra cá Todo mundo pra cá Todo mundo pro lado direito Direito, direito Todo mundo pro lado direito Direito, direito Vamos gente Empurra aí, empurra aí Empurra aí Pro lado direito todo mundo Empurra Oi, tem que pegar na barraquinha ali Gente, na moral Baixinho, baixinho Por favor, na moral Tem que pegar na barraquinha e voltar Se ligue que se ficar na frente aí Vai todo mundo passar por cima Então tem que entrar no seu rio Tem que entrar no sistema Todo mundo pra lá Lá maior Olha o break Um, dois Um, dois, três e... Fantasma toca quando é madeira é viola Então colhe na corda Então colhe na corda Sai Colhe na corda Então colhe na corda Vai! É bacana esse som Tira a sua cabeça Vem comigo meu povo Descendo a madeira Pode vir como for Parece um caldeirão Vai pro cara da mostreva Segura, 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 segura Segura aí Botica, você tá pensando que eu não tenho... Eu tenho uma banha, cumpade Calma A galera tá com a gente, aí Quem é fantasma o Doutritão, aí Isso Meu prefeito Obrigado É o lobo É o lobo assim, o lobo com mulher A rapa eu tô roubando A rapa não Engasgou esse lobo, hein Todo mundo pro lado esquerdo Todo mundo pro lado de cá 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 Um, dois Um, dois, três, sai Fantasma toca quando é madeira é viola Tudo Tupoli na corda, 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 Tupoli na corda Swing, swing, assim ó Vou fazer agora aqui ó Boa gente, na moral, baixinho, baixinho Baixinho na moral Ó Sai de casa, ele leva a galha Vou fazer agora uma música aqui ó Tcherry, me ajude Vamos fazer uma música aqui agora Sai de casa, ele leva a galha Vai trabalhar, ele leva a galha É só responder, ele leva a galha Sacou? Vamos fazer a música agora Saiu de casa Todo mundo Saiu de casa Responde Saiu de casa Foi trabalhar Baixinho, baixinho Foi estudar Foi trabalhar Saiu de casa Foi trabalhar Assim ó Aponta pro corno Aponta pro corno Aponta pro corno Sai do chão Aponta pro corno Aponta pro corno Aponta pro corno Um, dois, sai, sai, sai Canal Pagosão Reliquêndido É todos os personhos É eles foram quatro Suco, chuco, chuco, chuco Tchucu gostoso, tchucu, tchucu, tchucu do fogo, tchucu, tchucu, tchucu gostoso, tchucu, tchucu Quem é, quem é que não tem, uma fotografia de um milhão de sucesso, meu bem, gostou do seu subito Quem tem assim, cura se vir, curto de uma senhora, o lugar pega fogo Quem tem assim, é loucura se vir, curto de uma senhora, em qualquer lugar pega fogo Tchucu, 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 tchucu do fogo, tchucu, tchucu gostoso, tchucu, tchucu, tchucu do fogo Tchucu, tchucu, tchucu gostoso, tchucu, tchucu, tchucu do fogo, tchucu, tchucu, tchucu gostoso Você, você, quem? Você é fantasmão, fantasmão Caia você em cima de mim, minha cara e caia você em cima de mim Fantasmão, fantasmão Sai do chão, eu quero o tchucu Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Fantasmão, que toca nem Madeira é viola Tchucondi na corda Tchucondi na corda Tchucondi na corda Tchucondi na corda Thornti na corda Thornti na corda É um papára, é um papára É um papára, é um papára É um papára, é um papára Se ligue! A gente olha! Gente, ó, se liga Vamos Maestro Que bombola Pode cantar Solta a voz, gente, solta a voz Pense em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero lhe dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos em te falar Inspiração dos meus sonhos não quero acordar Canal Pagodão Relíquia Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero lhe dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos em te falar Mais uma vez que te amo Pensei em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero lhe dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos em te falar Mais uma vez que te amo Fábio Quilombo Fui no palácio da rede Sobre o céu e estrelado Filmo para quando eu fico Recacionado A noite chega Eu fecho os olhos Eu não sei que eu vejo Como queria estar contigo Eu pareço e desisto Pense em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero lhe dizer 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 Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Louve que juntos estamos a te falar Mais uma vez que te amo, peço em mim Estou pensando em você e me diz Louve que juntos estamos a te falar Louve que juntos estamos a te falar Mais uma vez que te amo, peço em mim Que eu tô pensando em você e me diz Que eu tô pensando em você e me diz Que eu quero lhe dizer vim pra cá Fique juntos estamos e lhe falar Uma vez que te amo, pensei em mim Tô pensando em você e me diz Cante, cante! Todo mundo, canta aí! Vem pra cá! Canta! Ah, que lindo! Presta atenção, essa música é nova O nome da música é Sai Urucubaca Só passamos no corpo e jogamos pra cima, sabe? Responder, assim ó Sai Urucubaca! Sai! Sabou? Joga pra cima Presta atenção, olha que massa Eu tô ligado que você tá viajando aí Você tá gostando Se ligue! Sai! Urucubaca! Sai! Urucubaca! Sai! Urucubaca! Urucubaca! Sai! Urucubaca! Sai! Urucubaca! Sai! 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 Baixinho, baixinho Baixinho, 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 baixinho Tem gente que não entende essa letra, vou ensinar É um pouquinho assim, complicada Se liga Se aquele causador da correria Amargando a alma todo dia Acrescentando sobre ela o forte calor Enfrentando o rancor desumando Saber enfrentar a vida Seu enfrentar é vencer No chão, vários desenhos Mas os pés do guinheiro não sabem nada E a vitória, em forma de ilusão Refletindo a nossa vida doce Canal Pagodão Relíquia Sai, curuco, marca, sai Sai, curuco, marca, sai Curuco, marca, sai Curuco, marca, sai Sai, 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 sai É melhor ficar esperto Pra essa vida louca Que o mal está em todo lugar Esperando para de pegar E é melhor ficar esperto Que essa vida é louca Que o mal está em todo lugar Vem, vem, vem Pode vir, pode vir Pode vir que eu tô aqui Pode vir, pode vir Sai, sai Pode vir, pode vir Eu tô aqui Pode vir, pode vir Eu tô aqui Se aquele Passa toda a correria Marcando o alma todo dia Sentando sobre ela Um forte calor Dependendo Um rancor desumano Saber enfrentar a vida Se o mal é vencer No chão Nos vizinhos Mas os vizinhos Que queiram não saber ganhar E a vitória Em forma de ilusão Refletir o não Ainda não cansa Sai, curuco, marca 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 Que melhor Sai, curuco, marca É melhor ficar esperto Pra essa vida louca Que o mal está em todo lugar Esperando para de pegar Sai, curuco, marca E a perião fica esperto Que essa vida louca Que o mal está em todo lugar Esperando Sai Pode vir, pode vir, pode vir Pode vir, pode vir Vai, vai, Fabio Pode vir, pode vir Pode vir, pode vir Que eu tô aqui Pode vir, pode vir, pode vir Que eu tô aqui E pode vir, pode vir Pode vir, pode vir Que eu tô aqui Pode vir, pode vir Enfim, vem, vem, vem Pode vir, pode vir Pode vir, pode vir Que eu tô aqui Pode vir, pode vir Quero ver se a galera aprendeu Sai, Uruko Barca! 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 Segura aí, segura aí, segura aí Essa música é gostosa, né? Chapéu, se pra onde você vai? Isso aí, menina, que eu vou atrás Eu não tô ouvindo Chapéu, se pra onde você vai? Isso aí, menina, que eu vou atrás Sai, sai, que eu sou um fantástico Legal, 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 eu sou um fantástico Pra que essa mão tão grande? Vou te pegar, vou te pegar Vou te pegar, vou te pegar Não te pego, não te puxo Não te largo, não te largo Pra que essa boca tão grande? Vou te comer, vou te comer Vou te comer Chapéuzinho pra onde você vai? Aí menina que eu vou atrás Chapéuzinho pra onde você vai? Aí menina que eu vou atrás Fantasão, que eu sou um fantasão Legal, sou um fantasão Legal, que eu sou um fantasão Pra que essa mão tão grande? Vou te pegar, vou te pegar Vou te pegar, vou te pegar Pra que essa boca tão grande? Vou te comer, vou te comer Vou te pegar, vou te pegar Vou te pegar, vou te pegar Pra que essa boca tão grande? Vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer Segura um, dois, três, cinco Tchau